Bem, já tenho aqui agora comigo o novíssimo Mi 9, a sério que a Xiaomi não nos facilita nada à vida para o pessoal que faz reviews de telemóveis. Todas as semanas só nos telemóveis eles têm novidades. Vamos lá começar com as câmeras. Ok, vou começar aqui com umas filmagens e umas fotografias com o sensor de 48 megapixels, abertura 1.8, bora lá! Ok, filmagem a 1080, 30 frames por segundo. Parece que tenho uma gimbal, espetacular. É pena este sensor não ter a estabilização ótica. É tal e qual como o Mi 9, mas já levou a atualizações. Acho que está a fazer um excelente trabalho. A cor é que parece que está demasiado saturado. Não me reparem ali, há aquela confusão toda. Agora vamos passar para 60 frames por segundo. Deixou de fazer assim tanto crop, mas depois sacrificam que realmente isto fica assim um bocadinho a tramer. Embora tenha um bom detalhe, gosto do que eu estou a ver aqui no ecrã. Aquelas árvores não são assim tão verdes. Não são. Mas pronto, para muitas pessoas isso é bom. Ok, ok, fotos! Ok, agora a mesma coisa, mas com a grande angular, no sensor de 13 megapixels com abertura 2.4. Bora lá! Epa, porquê que a OnePlus não deixa gravar com a câmera ultra-wide? Estou a sentir falta muito disto, por acaso. A mesma, tudo muito saturado. A cor desta árvore não é assim. Bem rápido! Olha-me só a quantidade de informação que eu consigo assim a filmar. Mas a 60 frames por segundo não tem estabilização, mas se eu mudar para 30, passa a fazer um fator crop grande, mas é praticamente como se tivesse algo contra-angular da câmera de 48 megapixels com estabilização eletrónica. Gosto! Só se deve ter estes resultados com boa iluminação. À noite deve sacrificar muito por causa que não tem estabilização óptica. E por fim o sensor de telephoto, ou seja, de zoom duas vezes com um sensor de 8 megapixels, abertura 2.4. Bora lá! Esta é a diferença do sensor ultra-wide para telephoto duas vezes. É este. Mas já noto, mesmo aqui no ecrã, algum grão. E eu a andar. Olha só. Excelente estabilização. Muito boa estabilização, sim senhora. Fotos! Por último, não podia faltar aqui o sensor de 20 megapixels de 2.2. Câmera da selfie. Eu não acredito, estou a conseguir ver céu azul lá atrás. Sem estar subsuposto. Deixa-me lá ver contra o sol. É pá, contra o sol é isso também sempre difícil. Normalmente eles gostam, mas é de caras pálidas e lisas. É aquilo que eu estou a ver. Deixa-me lá e vir aqui para a sombra. Isto tem estabilização eletrónica. Deixa-me lá e ver. É pá, não percebo. Eles dizem que tem aqui a estabilização ligada, mas não noto nada. O equilíbrio, pá. A soma ainda não encontra o equilíbrio. O que é que se está a passar na par de trás, com a exposição na cara. Vão ver aqueles saltos. Uns ajustes que são demasiado agressivos. É pá, eu não gosto disso nas filmagens. E por fim, vamos lá para as fotografias. Qualidade aqui da imagem, assim com luz de fusco. Bah, não se pode esperar milagres. E as fotografias, assim com o modo noturno. Têm bons resultados, mas vê-se que ele faz ali um pressamento ali nas arestas, aumenta demasiado assim o detalhe e fica assim um resultado assim um bocado estranho. É um telemóvel de 300 euros. Já tem muito bons resultados. Ok, vocês viram aí os resultados de tendo em conta. O valor e o design do telemóvel, pá, está no patamar. No entanto, no outro Xiaomi, em que existe depois assim uma cor assim forte, neste caso assim uma rosa, arrebenta a cor toda. Ainda não houve uma correção nesse aspecto, mas as fotografias com a grande angular, com efeito de desfocagem. É pá, tem ali um bom delinear. Gostei, pá, gostei. Mas deixa-me só mostrar aqui um pormenor da câmera da selfie, pá, que noutros vídeos não dá bem para mostrar. Ela faz aqui uma animação e uma cor assim vermelha. É pá, é engraçado. E quando eu meto o telemóvel a carregar, é a luz aqui de cima que aparece assim vermelho até ficar depois azul quando fica completamente carregado. É um pormenor engraçado. Avançando para o design, mas não antes, é pá, eu quero agradecer aqui um grande abraço aqui ao Clenio, ao canal K-Tec, por ter-me disponibilizado este telemóvel que ele está a fazer um giveaway e ele enviou-me para eu fazer a sintesta. É pá, pequenos youtubers e nós para não estarmos aí a gastar dinheiro para trazer todo o tipo de tecnologia, pá, temos de recorrer assim a uns aos outros para emprestarem esse telemóvel. Obrigadão. Deixem em baixo aí o link aí do canal dele se vocês depois quiserem ver mais vídeos dele. Agora, aqui em termos de design, há coisas que convém de referir e eu gosto muito do design aqui deste telemóvel, é limpo e tem um tamanho mais pequeno do que eu estou agora habituado, o do OnePlus, que é o telemóvel que eu uso, pá, e eu gosto deste tamanho na mão. Este, como eu já disse em outros vídeos, é já demasiado grande. Painel AMOLED 2340x1080, com impressão digital aqui no ecrã, depois tem aqui a câmera pop-up, tem entrada headphone jack 3.5, na traseira, é pá, acho limpo, tem aqui o cor assim vermelho aqui da câmera de 48 megapixels, mas acho que está tudo assim em harmonia em vez de ser assim em um canto, é um design deles. A capa depois cheira assim em carbono, eu sei que é fingir, mas pessoalmente eu gosto. Entrada USB-C, um único speaker, é pena, isso não, acho que era a perfeição aqui de telemóvel. E o sítio para pôr depois os cartões SIMs é aqui na parte de baixo, só dá para pôr dois SIMs, não dá para depois expandir a memória, tenham isso em consideração. E este botão aqui do Power, em vermelho, está elegante. E o mais incrível é que conseguiram pôr aqui uma bateria de 4000 mAh e eu tive estes resultados. 11 horas de reprodução de vídeos no YouTube e ter ficado com 30 e tal por cento de bateria. Eu sei que este teste não é completamente realista, ainda joguei assim um bocadinho, ainda estive a tirar várias fotografias. Pronto, abrir outras aplicações, Facebook, Instagram, mais fotografias. Eu acredito que o telemóvel aguenta cerca de 9 horas até chegar a 20%. Tá, mas é famoso. Para mim. Ok, performance. Vocês neste telemóvel têm à mesma duas maneiras para desbloquear, com impressão digital. Não é muito rápido. Um, dois e... Agora até foi mais rápido. Afinal é rápido. Mas é assim, não é muito rápido porque eu estou habituado aqui mal ao OnePlus, em que parece que tem as outras leituras de impressão digital ali na traseira. Mas tendo em conta algumas experiências do, por exemplo, do Huawei Mate 20 Pro, esse era mais lento. Pronto, esta é a velocidade. E desbloquei com a face. Tem aqui uma curiosidade engraçada. Eu posso ativar e desativar o reconhecimento facial, mas para vocês porem o telemóvel desbloquear com o reconhecimento facial, tem que carregar no Power Button, fazer swipe para cima e só aí é que ele... põe a câmera pop-up lá para cima. É um prêmio menor engraçado e esta foi a velocidade. Querem ver? Mais uma vez. É rápido. Resultados no Antuntoon do Snapdragon 730, que é a primeira vez que eu testo um chip destes. Conseguem ver? 212 mil. Uma coisa que, quando saiu o topo da gama, o 835 já era o máximo. Aliás, eu tenho, para vocês terem uma noção, telemóvel do ano passado. Este é o Mi 8, 298 comparado agora com o 212. E no Geekbench aqui é o que eu acho que são resultados muito bons, porque no single tem praticamente o mesmo resultado no Snapdragon 845. Só no multi é que perde aí cerca de 25%. E já agora também tenho aqui do OnePlus. Aqui já se nota uma certa diferença. Aqui em jogos que já exige realmente um bom processador, as framerates a abrir e a voltar para trás nas aplicações. Sinto que é um telemóvel assim fluido. Não tanto como os topos da gama, mas é fluido. E lá está 95% das pessoas. Epá, não vai notar esta fluidez para o outro topo da gama. Está bem. É elevado para apenas um speaker, mas é pena ser só apenas um speaker. Está bem. Conclusão. Eu acho que este telemóvel é um perfeito exemplo para mostrar a maturidade que a Xiaomi está a chegar. E é incrível a velocidade que ela está a conseguir chegar a essa maturidade. Epá, estamos a falar deste telemóvel que há um ano eu via tipo aqueles concept, imagens 3D, que eu acreditava que era só para daqui a 3 anos. Agora, temos um telemóvel completamente bezeless à frente, com uma câmera pop-up, coisa de ficção científica, impressão digital debaixo do ecrã, entrada de headphone jack, uma bateria que dura imenso tempo, uma performance boa, não é certificado IP68, mas eu acredito que tenha qualquer tipo de proteção, só que aqueles valores de 7 ou 8 dólares extra, eles não estão para pagar isso para baixar o valor do equipamento. Um design bom, que leva o telemóvel, tamanho certíssimo, saudade já de um telemóvel com este tamanho. câmaras boas para o patamar que eles têm, com a possibilidade da grande-angular, estabilização eletrónica nas filmagens, selfie é que, pronto, a Xiaomi ainda tem que crescer um bocadinho mais. Resultado de fotografias noturnas, também podia ser um bocadinho melhor, mas tem que descer sempre à terra, para ver qual é que é o valor do telemóvel que eu estou a testar. Eu acho que, no fundo, e isso só serve para algumas pessoas, é o sistema operativo da MIUI, que há pessoas que não gostam, mas eu, pessoalmente, os gestos, o multitasking que está todo aqui disponível, não tenho muita coisa que eu possa dizer negativo deste telemóvel, pá. Não tenho mesmo. Essa é a minha coletimusão. E acho que não há melhor conclusão que isso. Agora, vou testar contra o OnePlus 7 Pro, eu sei, um bocadinho assim desleal, mas eu gosto de fazer estes comparativos para ver se a diferença de valor justifica ou não. Mas o pouco que eu estou com este telemóvel, eu consegui andar perfeitamente com este telemóvel. Está bem. Pronto. Espero que tenham gostado. Sabem? O botãozinho ali de like, o botãozinho também ali do subscribe, se não são subscreves neste canal. Vemos agora depois, noutro vídeo em que eu vou comparar contra o OnePlus 7 Pro. Está bem. Vá. Tchau.